Sem a taça, sem a zaga, é a copa, sim, sem você Sem a bola, sem a tiola, é a copa, sim, sem você Por que é que tem que ser assim, que não fica assim, ficaram assim A copa não é a mesma, há modos, só esses craques que não vão jogar mais por mim Sem rodiga, sem o velocista, é a copa, sim, sem vocês Pravo, sem defesa, a moda, sem a esquerda, é a copa, sim, sem vocês 2022 tem que chegar, precisamos dessa seleção Só muitos craques que estão fora, que vão ver a copa, só pela televisão Não acredito, não, esse é o Sanchê, nem o mundo que eu acho que é castigo Nem o estado de Rio, a unê, essa copa já não faz sentido Sem o homem é Rio, sem a verdade, é um estudezinho Nem o homem é Rio, a unê, essa copa já não faz sentido Porque eu morri, eu morri, eu morri Um peito sem chateira, um peito sem careta, é a copa, sim, sem você A bala, sem a terra, um santo sem vinal, é a copa, sim, sem você Não vou me deixar ser assim, quando faz sentido a dor Pegar todos lá, não dá o nosso dia, não trouxe a dor Porque eu morri, eu morri, eu morri, eu morri